Tem 13 processos, 48.500, 72, 21, 2013 e 27. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, em face do alto de infração número 2 de 2012, da ARP, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos procedimentos referentes aos indicadores de continuidade individuais no ano de 2011. Diretor Lator, doutor José Juroso. A ação fiscalizadora foi realizada na CELP pela ARP, no período 17 a 27 de 4 de 12 de tal. A ação foi emitida no TN número 12, que encaminhou o relatório de fiscalização no CELP número 3 de 12, contendo cinco constatações, quatro não conformidade, três determinação e uma recomendação, sendo a manifestação ao TN apresentada em 15 de junho de 12. Em 31 de julho, em razão de terem sido confirmadas as irregularidades e consideradas certifatórias as justificativas, a ARP decidiu pela instalação de processo punitivo pelo descobrimento das disposições legais regulamentais e contratuais, confirmando as não conformidade N1, N2, N3 e N4, e a emissão do AI 0,2 de 12, no valor de pouco mais de R$ 2 milhões, recebidos pela CELP em 1 de agosto de 12, sendo as infrações enquadradas no inciso 1 do artigo 6 da meia 3, com aplicação do multa do grupo 3. Em 13 de agosto de 12, a CELP interpôs recursos solicitando a consideração das não conformidades, a revisão do enquadramento das infrações e a revisão da dosimetria das penalidades de multa. Em análise de reconsideração, a diretoria da ARP manteve a penalidade de multa, sendo a sua decisão informada a CELP. Em 30 de nove, a CELP apresentou o novo recurso solicitando a penalidade que fosse desconsiderada na sua totalidade, em decorrente da não observando o prazo de 30 dias para apreciação do recurso pela ARP e do arquivamento do processo. Em caso de manutenção do alto de infração, sejam revistos os enquadramentos de dosimetria e realizada a alteração na avaliação da taxa selic. E no caso do recurso não ser acatado, se o encaminhamento da ANEL. A diretoria da ARP manteve na íntegra o alto de infração, informando a decisão da CELP e remetendo o processo para apreciação da ANEL. Em 21 de março de 14, a SFE informou que não existe correções a serem realizadas, desculpe, não existe correções a serem efetuadas, avaliando todo o processo e os argumentos apresentados pela CELP, bem como o procedimento de metodologia e dosimetria utilizado pela ARP. Em estado a pronunciar, a PGE manifestou-se favororamente a manutenção da atuação nos termos fixados pela ARP, considerado que obteve o parecer favorável da RCFE. E em sorteio realizado em 1 de janeiro, fui designado relator do processo da ANEL para estar lá em cima. Em 3 de julho de 14, recebi em reunião representando a distribuidora. É o relatório. Procuradoria. Trato-se de recursos da CELP em face do alto de infração 2, 2012, da ARP. A Procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 311, 2014. São 4 não conformidades aqui. A não conformidade 1 é de expurgo indevido na apuração de indicadores da ACFEC. A não conformidade 2 é por inconsistência na apuração de indicadores em desacordo com o PRODIST. A não conformidade 3 é o erro na apuração das compensações pagas aos consumidores. E a não conformidade 4 é a compensação aos consumidores fora do prazo da regulação. O enquadramento dessas não conformidades nos quatro casos foi com fundamento no artigo 6º, inciso 1º da resolução 63, que é descumprir disposições legais e regulamentares ou contratuais relativos a nível de qualidade. Então a Procuradoria entendeu que estava bem enquadrada a penalidade. Em relação ao argumento de que haveria bis em idem quando se agrava a penalidade por conta do histórico de cometimento de infração, a Procuradoria integra que isso não configura bis em idem, sim um fundamento de definição de dosimetria da penalidade. Por essa razão, a Procuradoria opinou aqui pelo conhecimento e desprovivimento do recurso. Inicialmente, destaca que o recurso é depressivo e merece ser acolhido. E o relatório de fiscalização indicou as seguintes não conformidades. A N1 expurgar indevidamente interrupções de descomendamento estabelecido no módulo 8 do PRODIST. A N2 não apurar indicadores de quantidade de DECFEC de acordo com o módulo 8 do PRODIST. A N3 não considerar indicador que apresentar maior valor de compensação quando ocorrer violação de mais indicador. A N4 não calcular e não pagar compensação ao consumidor acessando a distribuição em caso de violação do limite individual, inclusive aos conectados em DIT. E 3 determinação. A primeira é refazer os cálculos de indicador de continuidade coletiva, acrescentando as ocorrências expurgadas indevidamente. A 2 refazer os cálculos de indicador de continuidade coletiva, verificado no período de janeiro de 11 a dezembro de 11. E no 3 rever os casos de valor de compensação de FII, que foi maior do que o DIC, e efetuar as compensações. A N1 foi decorrente desse expurgo. Em seu recurso, a CELP alegou que tais ocorrências caracterizam o caso fortuito ou de força maior, pois não decorreram de chuvas com frequência histórica, mas de grandes precipitações, apresentando informações sobre o decreto e indicadores para o biométrico. A ARP considerou que as informações de forte volume de chuvas, por si só, não justificam o expurgo realizado. E, nesse caso, o PRODIS estabeleceu a possibilidade de expurgo das ocorrências condicionadas, que elas deverão estar descritas em detalhe com a identificação local, áreas e atingidas, fornecendo avaliação por manualizada e possibilidade de atendimento, incluindo estimativa e duração de possibilidade de cumpri-las. E a PGE destacou que apenas eventos excepcionais podem ser expurgados, a situação de emergência que cumpre a distribuidora a comprovar documentalmente a efetiva situação de excepcionalidade. Em relação à alegação, a CELP contra o enquadramento inequivo e equivocada N1 pela ARP manifesta a PGE que o enquadramento decorreu de apuração incorreta e indicador, e não pelo distribuidor não ter enviado as informações. E as informações apresentadas pela CELP foram analisadas pela ARP, SFA e PGE e minha assessoria, que concluíram que os procedimentos não atenderam ao estabelecido pelo PRODIS, com a qual concordo, mantendo a N1 e a determinação D1, cujo cumprimento deverá ser verificado no prazo estabelecido. Conta a N2, referiu-se à não apuração dos indicadores de continuidade DECFEC. A CELP alegou que a SFA adotou tolerância de 5% para efeito de divergência entre valores apurados estabelecido para a DECFEC, apresentando como exemplo o relatório de fiscalização com a obra número 2 da SFA que constam. Aí, ele diz que a metodologia, né, ela apresenta a identificação de diferença superior a 5% e a relação de indicadores informado. E a constatação C12, lá no caso daquela lei, vale ressaltar que somente estão sendo considerados os conjuntos que apresentar diferenças superiores, ou seja, diferenças menores que 5% nem é considerado pela fiscalização. Isso está dentro de um processo normativo da fiscalização. Adicionalmente, apresentou planilha comparando as divergências de 20 valores de DECFEC na amostra selecionada pela fiscalização, observando que existem divergentes maiores que 5% para apenas um valor de DECFEC. Assim, solicitou a reconsideração alegando a necessidade de uniformização de procedimentos adotados pela ANEL e ARP, e argumentando que as divergências ocorreram devido ao problema pontual decorrente da implantação de nova definição dos conjuntos. Com essa ligação da CELP, não foi analisada pela ARP e a CFE, verifiquei no documento disponível na Extranet que consta. Então, lá nesse documento, roteiro de fiscalização e apuração de indicadores de continuidade coletivos individuais que foi elaborado pela CFE, ele disse realmente que, como aceitável, só vou ler o que está grifado, aceitável uma diferença de 5%. E, no caso do DECFEC, calculado ser superior em mais de 5% em relação a indicadores de informática, devemos apontar irregularidade quanto a apuração dos coletivos. Então, que está na faixa até 5% não é considerado. Com esse fato, foi realizada a revisão da 12 metrícula, que indicou o valor, que aí reduziu a multa para 1.310. Aqui, não precisa nem ter citado esse percentual, até ruim de ler quanto que é isso. É, é muito zero. Adicionalmente, a CELP alegou que o enquadramento no inciso 1º do artigo 6º da 6ª de descumprir disposição em relativo nível de qualidade foi, no mínimo, incoerente e não razoável, e que o enquadramento adequado seria, pelo inciso 6º do artigo 10, deixar de encaminhar nos prazos os indicadores utilizados. Em sua apreciação, a ARP destacou que a distribuidora não foi apenada por descumprir prazo, mas por descumprimento do regulamento exposto, no subílio de 5.5.1, do modo 8 do Prodício. Se entendemos correto, o posicionamento é adotado pela ARP e, em decorrência, está mantido o enquadramento da N2 dentro desse artigo, conforme utilizado pela ARP. Na N3, decorreu da CELP não considerar para efeito de compensação o indicador que apresentasse o maior valor, no caso, a violação de mais de um indicador. A CELP informou que a irregularidade já foi solucionada e que não complementou a eficácia do fornecimento de energia, pois a implementação dos ajustes foi realizada de modo gradativo e que, somente no final de 2011, foram todos concluídos. E a ARP informou que considerou na N3 a pequena abrangência da irregularidade, 1.03, e o fato de ter sido apontado em fiscalização anterior, não acatando os argumentos da CELP. Assim, fica mantida a penalidade aplicada pela ARP. Enquanto a N4 foi decorrente que a distribuidora não calculou e não pagou no prazo estabelecido a compensação ao consumidor acessando a distribuição, no caso de violação, inclusive, conectada à DIT, que é o caso. A CELP informou que a fórmula de cálculo das compensações foi corrigida para os causos mensais e que ocorreu apenas um eventual desligamento do crédito da fatura, mas que não prejudicou os consumidores. A ARP verificou que a CELP corrigiu o pagamento das compensações mensais, porém, o mesmo não aconteceu com as compensações trimestrais e anuais, mas informou apenas estar providenciando as correções para que não configurasse atraso. E, em pesquisa realizada no sistema Indical, de gerenciamento pela ANEL, de indicadores de qualidade, verificou que as suas informações referem-se a todas as compensações pagas, e não apenas aos consumidores acessantes, que foi objeto da N4. Mesmo assim, em relação ao valor de R$ 2 milhões, pouco mais de R$ 2 milhões, que foi pago pela CELP, em compensação para todas as regiações trimestrais e anuais, o valor da multa aplicada mostra desproporcional e não razoável. É uma multa de R$ 1.400.000. A partir dessas considerações, estabelece a redução em 69,1% do valor da multa pela N4, decorrente do crédito e das compensações mensais. E as não conformidades apuradas acarretaram em três determinações, constando de obrigação de refazer os cálculos e efetuar as compensações devidas, cujo cumprimento deverá ser verificado nos prazos estabelecidos. Então, na verdade, o que aconteceu? A dosimetria, que na verdade eu entendi que ela não estava muito adequada. Todas as não conformidades, de fato, foram caracterizadas. Então, naquela N4 lá, que é do grupo 3, que eu entendi que ela estava com um valor muito exacerbado, porque ela, durante o ano todo, ela tinha pago R$ 2.000.000.000 em compensação. E não tinha aplicado, para alguns consumidores, R$ 1.400.000.000. Então, eu entendi que ela deveria ser um valor pouco menor. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo, em tela, voto por, primeiro, conhecer o desenvolvimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CELP, em face ao AI nº 02-2012, e por conseguinte, reduzir a penalidade de multa para o valor de R$ 1.098.375,06. O valor deles deve estar recolhido em conformidade com a legislação vivendo. E, ainda, determinar o cumprimento das determinações D1, D2, D3, D... Não, não tem D4 aqui, não. D3 só. E voto, ainda, por determinar a ARP e o acompanhamento do cumprimento das determinações D1, D2 e D3, nos prazos estabelecidos conforme preconizado o AI nº 02-2012. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a atitude decidiu por conhecer e dar o aumento parcial ao recurso administrativo interposto pela CELP, face do AI nº 02-2012, CE-ARP, por conseguinte, reduzir a penalidade de multa para o valor de R$ 1.098.375,00, e determinar o cumprimento das determinações D1, D2 e D3, nos prazos estabelecidos. Decidimos, ainda, por determinar a ARP, o acompanhamento do cumprimento das determinações D1, D2 e D3, nos prazos estabelecidos conforme preconizado no AI nº 02-2012 da ARP. Próximo item. Obrigado.